Luz da discoteca Tchau, tá bom minha gente do Brasil Agora você vai olhar como se dança Perra o português na Colômbia É desse jeito, pega tua gata Roda de conta e me dá Baixo, bunda, cabeça, perna Baixo, bunda, cabeça, perna Baixo, bunda, cabeça, perna Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Bunda, cabeça, perna Baixo, bunda, cabeça, perna Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo E pegando a gata Roda de conta do jeito Que ele se arrebatam caminhando Menta você e vai dançando Passa tudo o movimento Menta vai chegando e na parede Sensual que se entregue Ela é o peixe Você é a rede que atrapa Olha, olha, bom que se escapa Chegou, ele fica arrebata Me enche o ponto do corpo E na bunda tapa Tapa, tapa Tapa na bunda e mexe Mexe Me enche o ponto do corpo E tapa, tapa Tapa na bunda e topo Basta, tapa, tapa, tapa Basta, tapa, tapa Basta, tapa, tapa, tapa Basta, tapa, 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 tapa O Capitão O Capitão O Capitão O Capitão O Capitão O Capitão